Nesta sexta-feira, o Palmeiras apresentou mais um reforço, o lateral esquerdo Gerley. O jogador foi um dos destaques do Caxias no Campeonato Gaúcho e chega para disputar vaga com o jovem Gabriel Silva, convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Gerley se disse pronto para jogar e feliz com o momento da sua chegada ao Verdão. Não, não estou pronto. Estou pronto para jogar sim, espero estar aí também no Campeonato Gaúcho possível. E você até nem vindo com a camisa 6, que é do Gabriel Silva, que é tido como titulado na posição neste momento. Só que o Gabriel vai ter esse período longo para a Seleção Brasileira Sub-20. Você acha que calhou de você chegar na hora certa ao Palmeiras, não ficar esperando uma brecha dele, ficando suspenso ou machucado para jogar? Você deve ter uma sequência de jogos para mostrar para o Felipão que tem condições de ser titulado? Eu acho que calhou sim, foi uma sorte de representar a nossa Seleção Sub-20. Então a gente deve estar me representando bem agora, se eu coletivo de oportunidade, eu posso estar firmando a ser equipe. Você tem visto jogos para o Palmeiras? Você conhece o jeito do Gabriel Silva jogar? Tem muita diferença? Que paralelo se traçaria com o seu estilo de jogo e do Gabriel, que o torcedor está acostumado a ver nesse momento? Tenho visto o jogo do Flamengo recente agora, vi o jogo dele e os jogos dele na Seleção. Então, posso falar que são as mesmas características. Nada é diferente. Você prefere mais apoiar ou gosta também de marcar, é bom na marcação? Hoje em dia tem muito isso, né? O cara é bom para apoiar, mas o que marca bem, o que marca bem e não ataca muito? O lateral falou também sobre o seu ponto forte e sobre a sua preferência pelo Palmeiras nas negociações. A minha qualidade maior é bater na bola. Isso é uma facilidade muito grande de bater na bola. O que eu possa melhorar mesmo, são a questão minha cabeceira, que o treinador do Tiburain falou comigo. Você cobra falta? É, tá? É um rapaz que bate na bola. Porque é difícil tirar ali, né? É uma situação mesmo. Por que você veio para o Palmeiras e não para o Vasco? Porque o Vasco também chegou a abrir negociação, né? Sim, a minha negociação sim, mas eu prefiro o Palmeiras porque tem um elenco, um elenco muito bom aqui. E para o professor Filipão, então tem o Palmeiras em primeiro, então Palmeiras.